Salve galera E eu vou até bater palma Pra rabadela Obrigado João Felipe pelo compartilhamento Valeu Lucas, valeu Giraia, Carlos Obrigado galera pelos likes Também aí, quase 50 Lickzão, tamo junto No The Game, e aí galera Tchau Rapaziada, e aí Jandero, fala Daniel E aí Lucas, fala comigo Thiago Olha o Thiaguinho aí Olha o Thiaguinho Galera, mano, abri a live uma hora hoje Eu vou até bater palma Pra rabadela Tchau Opa, e aí Ramon Ramon Grando Boa tarde Maloca Como você está seu gostoso Ô Gonçalo, eu estou bem meu mano E você? Como é que você está meu companheiro Meu companheiro Fala Lagu Saroa E aí máquina E aí máquina Olha a sentadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até bater palma Chama a Mari pra jogar Vamos jogar Dei pronto Dei pronto Do nada ela aceitou Vamos lá Vamos lá Vamos jogar Aprendi de jogar aleatório Mas agora vou jogar com a Mari Cadê ela? Cadê? Vou no meu Discord Vamos, mas combinei com a Babi Que horas? Ai, boa Aí jogamos Three men Olha a sentadinha Boa tarde E aí Dinael Salve Paulo Boa tarde Maloca E aí Dinael Boa tarde meu mano Caralho Júlio A calma eu vi que tu comentou mano Perdeu 200 reais no Marítimo Porra Próxima aposta vamos fazer contra mano Alô Alô E aí E aí, belezinha? Beleza e tu? Mano, eu tô good É? É Arrasei, arrasei Você já tá um? Tô É? Você já tá não? Eu abri a virtual live Só te convidei Tudo de bom? Eu vou abrir a live aqui Abre aí Rapidinho Já veio Ok, ok Olha o delay do Discord Maloca, você tem que abrir live cedo Eu trabalho assistindo você Vai Aí que é bom meu patrão Olha a sentadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até bater palma Ó Ó o que que eu tenho aqui no meu cafezinho da manhã Aqui Eu tenho Ó o que dá pra ver melhor É essa né Tenho aqui uma garrafinha de café Não, vou deixar essa aqui Tenho aqui uma garrafinha de café Com o meu copo Onde que tá a câmera Com o meu copo escrito DJ Espera, botei a câmera errada DJ Maloca Aqui ó O copo tá escrito aqui DJ Melacadram DJ Melacadram Como vocês podem ver É escrito DJ Melacadram Ninguém sabe de que é que eu ganhei esse copo Esse copo eu ganhei Não vai ter uma pessoa aí no chat que sabe Se souber eu faço o Pix Temos aqui também Nossa Creme Cracker Nós temos aqui Nossa bolachinha Creme Cracker Nós temos aqui Uma bolachinha Ó eu não sei abrir Essa bolacha Alguém por favor Me ensina a abrir Essa pacote aqui Sem ter que rasgar Ela Ela não existe Não Não inventaram ainda Um jeito de abrir ela É aqui por cima mesmo? Ó Aqui já rasguei Eu acho que não é Aqui por cima Desse jeito Ué Foi fácil Ah mano Não é que eu gosto não Creme Cracker Que doce mano Eca Ah mano Porra mano Creme Cracker Que doce Daí é Foda Daí é Foda E aí E aí E aí E aí Aê rapaz, achei porra Achei uma salgada E aí Oi Oi, bora? Tô te seguindo Bora Eu coloquei o título que eu coloquei O melhor trisal do PUBG Vamos ver, vamos ver o que vai dar Tá igual o bait da Babi É OnlyFans, clica aqui Não, é igual o Camero O Camero também manda uns títulos Ah é, né? Ah é? Jogando com o Tigatom Aí eu cheguei lá, né? Tigatom, TG, Lini, tá ligado? Não, não sei O Tigatom, um pro play aí Um dos que ele joga no Mundial Ele tá mó conhecido agora, um gringo, né? Tá, tá ligado? Tá Todo mundo conhece, né? O Tigatom Tá Aí que ele é da Sonics Aí ele botou assim Du com o Tigatom Aí só que ele escreveu E não sabia a pronúncia, entendeu? Ele só escreveu Aí eu cheguei no chat Ô, cadê o Tigatom? Aí ele, Tigatom? Quem é Tigatom? Eu falei, mas não tá ligado com ele Ah, é verdade Ele... Nem ele sabe, cara Ele colocou e esqueceu Caralho Esse Camero é muito bom Os títulos dele O pessoal quer quadrizão aqui Caralho Tá bem malodinha Tô Não, eu tava trocando tiro com o cara É aquela Tô Só aquele tô E aí, Jonathan? Fala comigo Eu tô meio surda nesse jogo Eu derrubei um cara lá em cima do prédio Boa, boa O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Opa, obrigado pelo apoiador Quem foi? Ai, não vi o nome, mano Alguém fala o nome aí Do que virou apoiador? Tamo junto Teve uma 4x aqui, maluquinha Eu tô de 8x Nossa Tem um cara dentro desse prédio aqui Bolado que eu matei um amigo dele, tá? Tá, bora lá nele, então Aqui, ó Ih, chegou outro Ai, tô... Dois dias sem jogar, hein? Ai, tá deitado aqui! Olha que malandro Peraí que vai vir outro Caralho, é outro Olha esses caras, mano Ai, meu Deus, ele pulou Vai roxar, se ele roxar, eu mato Ou morremos Só fica parado Mira na escada Nossa, o cara deitadinho aqui, maloca Que safado Eu vi, eu escutei ele Só que eu não sabia que ele tava deitado, não Aham Tu tem lootzinho? Tem um nada Vê se no loot deles tem Tá Tem dois loot, tem eu dele Do amigo dele e desse cara aí Tem uns cinco bandais Eita Alguém jogou coisa É aquela coisa de fumaça lá É verdade, jogou aqui no meio Ah, tá vindo lá da Delega Eu vou pular pro outro prédio Ah, eu tô sem cura, tô sem cura Não tem nenhum aqui Tá Nada, né? Vou ver se no lootzinho o cara tem aqui Tem um kit aqui, tu consegue vir aqui em cima? Consigo Vou ler esses dois aqui também Vou dropar o kit Beleza Eu vim vindo tipo da fábrica, sabe? Ah Faz esse... Tá brinco? Não, tô bem Vamos ver Onde tá esse maluco? Olha lá, olha lá Ai, pegou na bike lá Vamos ver Pegou lá no mercado Olha aí, dá Na garajinha, né? Uhum Fala, João Maia Paulo, Vitor Tamo junto, Paulo e Vitor Bora, que bora Bora, que bora Foi o João Maia Obrigado, João Ué Valeu, João Brilho Pelas 25 Final de semana foi doido no trabalho Muito trabalho? Nunca vi tanta cena inusitada, cara Diz aí, claro Ô, mulher Uma mulher grandona Assim, gordona Chegou com cara de brava Quero ver se meu marido tá aí dentro Nossa Minha namorada daqui Tem que ter um tempo Se não for assim, eu nem quero De dar E ela entrou Tu acredita que ela tirou o marido dela De dentro do rolê? Ela saiu com cara de puto, mano Eu só ria O cara ficou puto Que safado Tu vai ser desse, né, Maloguinha? Eu não, mano Porque a mulher vai buscar no rolê Tu ouviu, pô Tu fica em casa Tu sabe que eu sou mó de boa A mulher vai te buscar no rolê Não vai, mulher Eu acho que é mais fácil Eu ir buscar a minha mulher no rolê, mano Chegar a cadena Jéssica, vamos pra casa Jéssica Ô, esse cara saiu com a bike Não sei aonde Meu, mas eu ri tanto Eu teria medo da mulher também Aqui, ó Aqui, ó Aqui atrás Parou Ué Eu acho que esse pai pode estar aqui dentro Ou ele pegou o cover e foi sentido... Ele foi, ele foi longe Deve estar indo naquelas montanhas ali, ó É isso mesmo Marquei aqui, ó Tomou uma Uh, tomou, tomou Ele entrou? Não, parou Ele parou Nossa, abre-me Aqui, ó Ah, nem vale a pena O amigo dele eu não vi Tem beril aqui, se tu quiser Será que não é daquele que tu matou lá? Tinha um solo, né? Tinha um solo aí ainda Eu matei Tu matou algum? Não Tu matou três, não foi? Verdade, eu matei três, verdade Eu perdi uma... Não, tu matou um, pô Ah, é verdade Tu matou o cara da escada Eu matei três, tá certo Esse cara aí deve ter um amigo dele ainda Ele abandonou Por causa de uma bike Bora Preciso pegar nas memórias hoje pra ligar Precisei, de novo, cara Só que aí não resetou, não Eu dei só um toquinho Vou pegar um carro pra nós Cadê a safe? Safe na esquerda Nossa, eu não tenho um kit Você tem? Não, eu tenho cinco mandagens, ó Perguntaram se eu trabalho em motel Não, eu trabalho num bar balada Bar balada Ela vai pra balada de graça todo dia e ainda ganha dinheiro Putz Se fosse assim, divertido, nossa Não, é porque a galera vê assim, né, Pedro? Ah, eles acham que trabalhar balada é... Meu, se diverte Tem dia que deve ser legal Igual qualquer trabalho Tem dia que é legal Tem dia que não é Tem dia que é chato Tem dia que eu dou muita risada, cara Mas tem dia que eu me estresso Fiquei bêbado Depois das duas, meu Deus Depois das duas, hein? Nossa É a pior coisa, cara Eles são muito chatos Virei, 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 virei Vocês viram? Falar é Nobel Virei o uísque puro Virei, 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 virei O Maloca, ele fica 100% Assim, ó Eu não sei nem explicar Só, né? Tipo, eu fico tonto Mas não... Não é tipo... Não sai de mim, né? Tipo, eu fico tonto por causa do álcool Mas continua normal, né, Amário? Só, tipo... E aí, beleza? Sim Trocando a mesma ideia Eu queria ser o bêbado Engraçada O Maloca trupica, cara Eu queria ser aquele bêbado Pois é, cara É? Eu bebo dois copos Já tô... Uau! Eu queria ser assim, Javier Eu sou bom igual o Ramiro falou O Maloca é o cara que eu mais confio O carro pra voltar do Ramiro Nossa, mano Eu sei lá, velho Mas eu acho... Sabe o que que é, ô, Mário? Eu acho que tem a pinga pra me pegar Eu acho que deve ser a cachaça Se eu mudar, talvez, beber uma coisa que eu nunca vi Eu acho que eu me beber É porque assim Se tu beber coisa barata Eu acho que vai te pegar Tipo assim, uma hipioquinha Nossa, hipioca Hipioca me mata Hipioca Eu não falei porque senão vocês iam comprar hipioca, velho Caralho Não, hipioca... Outro dia eu tô tremendo igual... É, entendeu? Eu não gosto de... Nossa, a hipioca é foda É Eu sou o bebo consciente É, eu bebo consciente, velho Eu sei... Não, mas o Maloca, gente Não importa Ele pode tomar duas garrafas de whisky Ele não tem... Não aparenta estar bêbado Verdade É, eu não gosto de me... Aham... 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 Que a grosa? Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega, não acho É... Pega, pega Morremos Ah é, morri, 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 morri Vai Tem bala verde ali Quero Não, quero não Ó, vamos lá no tiro Na verdade eu quero bala 7, 6, 2, me dá umas 20 aí, pós-snipe Ai, caralho Ai, 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 que maluquinha, vou cura Ai, foi tudo É só pós-snipe Ai, não, precisava tudo isso não Vai, depois você lida Eu tô com 5 bandagens, mira, 2x e munição, só Tô com 9 bandagens e um kitão fio Mas tá muito ruim de noite A gente passou pela ponte e nem foi pegar as coisas Verdade Ai, a gente tem que ter mais rolê, maluquinha Verdade Tu vai vir dia 5 de novo ou não? Vou, dia 5 É... Dia 6 Vou sexta e volta o domingo já Que dia? Dia... É dia... Acho que é dia 7, é no sábado, né? Que eu vou passar o dia na BGS Tu vem no sábado e no domingo? Aí eu vou na sexta E volto no domingo pra casa, entendeu? Tu vai vir pra cá de novo? Pra cá onde? Pra cá pra casa Não, tu não me convidou Não, 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 tô perguntando Porque cês sabem o que é de casa Não, o que é de casa, velho Tu vai na BGS? Acho que vou É, dia sábado e domingo eu não sei, velho É que assim, ó Vai, carro! Vai, vai, vai Toma aí Toma aí Ui, caralho Vai, Rafaela, foi Se eles parar, tu avisa Toma aí Toma mais pra direita Eu não ouço Caralho Meu Deus, meu Deus Não ouço aí de cá Meu Deus do céu Eu tô sem munição, tá? Tá Ah, eu já tô vindo aqui Meu Deus, cara Aqui, ó Tem o carro aqui Só que eu vou ser hoje Ali, já tô no lugar No carro? Dei muito nele Nossa, você tá muito miado Também? Boa, boa O outro tava na esquerda Tá aqui já, na esquerda Não veja Esquerda ou a direita? Na árvore, na árvore Na árvore, na árvore você marcou Ai Boa Ai Oxi, oxi Ai, maloca Eu achei que era o cara Deitado na outra árvore E era o caído Eu parei de atirar no cara Aqui Deu certo, deu certo Deu bom Acho que vai tá o Vibe aqui No É, o Vibezinho falou que vai Vai pra tua casa Acho que não sei se você vai Dia 6 é meu aniversário, velho Mentira Ah, não A gente tem que fazer um rolê Como não gusta? Mas dia 6 você não vai tá aqui Dia 6? Tu foi dia 6? É dia 7, sábado, não é? Não, acho que é sexta Ah Ah Ah, não Tem que ter festa Se tu não lugar um lugar Se tu não fizer uma festa Vou ficar triste Eu nunca faço Tu vai fazer? Tô mandando Fazer live O que é fazer live? Eu sempre fiz live no meu aniversário Vou fazer live no meu aniversário Faz live hangout Galera, bebendo Água Obrigado, chat Por uns quase 200 likes Galera Tamo junto Ih, acabou o gás Tem kit tu? Eu tenho 4 Tenho 4 Tá bom Até que eu tô com o 3 Ó, ó Ó o drop caindo no 2 Ó, vamos matar os caras dele Tá no aberto Vamos Aham Ué, cadê os idiotas? Dorbou o bombão Eles devem estar lá na casa, maluquinha Caiu lá Não vai cair não Ai, cara Ai, parecia O xuxo, o drop não parecia que tava caindo não Aqui no aberto? Aham. Olha lá. Vai falar que isso aparecia aqui. Tomou uma. Ai! Como é esse cara? Compensa mais, ô ônibus. Caralho, maluco. Seu aniversário. Ah, vou fazer festa surpresa. Já não é mais surpresa. Vai ter mais surpresa, prepara. Mas você nem vai estar aqui, cara. Eu vou um dia antes. Ué, mas você já comprou uma passagem? Já, mas eu mudo. Já, mas eu... Nossa, quase. Nossa, quase. Ai. Cadê o amigo dele? Olha lá, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Eu tô vendo, eu vi um lá atrás. Tô mirando na cara da casa aqui, ó. É, eu também. Tá embaixo agora. Cuidado aqui, que deve ter gente vindo aqui nessas costas já. Calma. Aqui, ó, na árvore, ó. Olha lá, olha a bala que eu dei. Ah, não dei não. Nossa, tá muito longe esse cara. Ah, aham. Vai, maluco. Eu acredito na sua mironga. Da casa da cara sumiu. Eu acho que eu não tô fazendo nada, cara. O maluco tá se fazendo de difícil pra ela. Ué, cara. Oh, na mão. Os caras são muito difícil. O maluco é assim, galera. Ele... Ele é assim, entendeu? E eu gosto de um homem difícil. Brigadeiro. Opa. Ah, maluco. Saudade. Eu tô bem, gata. Eu lembrei de eu ir. A Mari emprestou o cartão dela pra eu comprar uma pizza, galera. Cheguei lá na... Cheguei lá na... Cheguei lá na... Na... Na pizzaria. Tinha aquela maquinha de pegar urso. Aí eu falei pra a mulher. Ô, se eu passar 10 reais no seu cartão... No cartão... Eita. Tomou do cara. Você me dá pra me jogar na máquina, mulher? Beleza. Mano, só sei que eu gastei 30 reais a Mari... Que que cê tá fazendo com o meu carro? Que cacete! Tu gastou 40 pila de coisa. Eu... Eu no sofá... Tô vendo a notificação da Nubank. 20 reais. 20 reais. Ah, é verdade. 70 e poucos reais a fita. Não sei o que... Eu fico com o meu cartão, cara. Ô, eu... Eu... Ah, eu tive que bloquear meu cartão? Mas eu não ia mais gastar, tá ligado? Eu ia sim. Ia não, pô. Mas eu nem passei. Como é que eu... Eu nem sabia que tava bloqueado? Eu... Eu só passei 40 só, pô. Ela desesperada, achando que... Cê achou que ele tava fazendo o quê com o cartão? Meu Deus do céu, grito. Hã? Cê achou que a gente tava fazendo o quê com o cartão? Sei lá! Eu falei... Eu falei pro... Não, eu falei pro Malok ir no mercado comprar aquelas pitinhas mais baratinhas. Do nada, ele passa 170 e poucos. Eu falei... Meu, cara. Onde que o Malok vai me expor pro meu cartão? Verdade, né? Não, Malok que eu lembrei. Não, e era um negócio de espirra. Esfirra, espirra. Esfirra. Esfirra. Só que eu lembrei que o mercado tava fechado, pô. Ah, tá. Vem com essa. É, o mercado... É, era domingo, pô. Nós fomos comprar pizza. Eu lembrei... Ih, tá fechado. Peraí, fui na pizzaria que se chama... Ah, parou, parou. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Aqui, ó. Pega, pega, pega. Ai, tomei do lado. Da casa, da casa. Fudeu. Jô, eu vou jogar uma a fogo. Escaro tá tomando. Eles foram lá pra direita, ó. Tá. Onde eu fiz a... Só atirei e ralfeito. Mas da direita... Não abre muito, não. Não abre muito, não. Volta. Nossa, eu dei muito nele. Caralho, a Gross não tá derrubando? Nossa, o cara tá muito guiado. Estão aqui, fui direita já. Eles tomaram costa. Eu preciso me curar. Só mais um. Fique comigo, na minha frente. Tá. Cair. Boa. Calma. Nossa, o beriozinha. Forte. Ai, que maloquinha. Se mexe, se mexe. Acho que tô de boa, acho que tô de boa. Tá vindo do lado de trás. Isso. Vem, 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 vem. Peguei. Calma. Se tu tomar, tu solta. Se tu tomar, tu solta. Nossa, o cara acabou. Na moral, o berio rasga muito, velho. Olha o que fiz o meu cap colete. O cara, mano. Pois é. Quer kits? Tem, tem, tem. Vamo pegar a safe, né? Vamo. A gente tá cercado, tá? Todos os nomes. A gente vai ver aqui, ó. Se tem um beriquinha aqui, tem. Caralho. Nossa, eu preciso... Não preciso de nada, na real. Ai! Meu Deus, maloca. Eu troquei meu colete bom. O desespero da gata. Vamo descer no galpão ali. Qual galpão? Esse galpão aí de baixo aí, ó. Na tua frente. Vamo. Mas eu sinto que eu... Ah, tem um carro aqui, ó. Vamo de carro. Vamo. Vamo. Nossa, tô com quatro munic... Quatro granadas. Vamo. Vai me dar um coletinho em jogo. Ui. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem? Minha voaida. Ó, tem um berio aqui. Eu tô de grossa. Ah, é verdade. Deixa eu arrumar um negócio aqui no meu som. Achei o título da live da Mari tão sugestiva. Como assim, Gabs? Normal. Puxa. 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 Ela não tem cargo, não? Não. Ah. É complicado. Não tem um cargo. Não tem um braço. Não vai continuar sem. Brincadeira, bebê. Não. Fale comigo, mas não. Que isso? Eu love you. Que isso? Ô, Almeidinha. Ô, Babi, o Almeidinha sonhou contigo. Comigo? Eu marquei aqui, ó. Mas sonhou o que, exatamente? Peraí. Ele falou que não lembra. Daí vocês sabem. Ah, que não lembra, pô. Se lembra que sonhou, lembra que tava... Ah, não sonhe? Não sonhe, pode, né? Ô, eu quero só falar uma coisa pra vocês. Nada de falar besteira, tá? Minha live é... É, Babi, por favor. Por favor, maluco. Por favor, a Babi já vai começar, mano. É... Não, não vou não. Aqui, marquei, marquei, marquei. Vocês não vão quitar o que tem, mano? Não, não sei. Não, calma. A gente tá no final, tá? Ah, toma as suas pães, então vamos botar. Olha onde, maluco. Aqui, marquei, marquei no amarelo lá. Será que não vem aqui de cima do morro e dá uma bisoiada aqui? É verdade, vai vir. Peraí. Ih, não. Vai ter que pegar o carro e vamos pra safe. Então vamos. Nossa, tô dois dias sem jogar e eu fico tonta. Vem aqui, não vai pegar ali, ó. Peraí, dois dias sem jogar o fio vira uma máquina, velho. Jogando. É sério? É, igual eu. Tô com duas kills. Nossa. Uma máquina. Cara, nós vamos pegar lá do outro lado da mountain, das casas. Beleza? Leite da Máfia. Leite da Máfia. Ixi. O que que tu falou que eu não ouvi? O nome do cara, Leite da Máfia. Nós vamos pegar aqui, ó. Foda que isso vai ser fechado no aberto pra nós sair depois. Fodeu. Ai, ai, aqui é foda, mano. Ó, tem um drop lá na água. Ai, ai, ai. Ai. Olha lá, só rila. Ai, maloquinha. Fodeu. Esse cara é bom. Calma aí. Dentro da casa. Nossa. O cara é bom. Dentro da casa. Não tô com medo nem dele. É do cara. É do amigo dele que tá pela esquerda. Meu, já puxa a direita aqui. Já tô ouvindo um. Ah, chegou a gente lá, eu acho. Chegou, chegou, maloquinha. Tem dois duos ali. É, mas ele não larga eu, não. Também. Vou fazer uma C4 nele. Que eles vão ter que sair. Nossa, acertei. Vou jogar uma granada aleatória. Maloquinha, meu querido. Manda um salve para o meu amigo Pedrinho Marofado. O sonho dele é chegar na win. Joga com ele. Ele puxou, Mario. Acho que sim, pode matar ele. Não, mata ele. Tô cega. Tô cega, tô cega. Tô cega, tô cega. Vem lá, mano. Ah, fechou aqui. Ainda bem que eu vim para cá. Lá na casa, mano. Ai, que lugar ruim. Vamos lá. Boa. Ai, nem foder. Olha que desgraça, mano. Tu consegue derrubar não, será? Calma, calma, calma Pra eu não sair correndo? Não Tu tá coiseado aqui, calma aí Ai, fodeu, fiz errado Ah, velho, na moral, mano Ah, foi a C4 que matou, né, mano? Fodeu, maluquinha Onde tu derrubou ele? Dentro da casa, na janela em cima Acho que o gai vai matar ele, vai empurrar ele Eu tô sem smoke agora Se tu sobreviver, cara, eu vou ficar muito feliz Chegou outro duo Nem fodeu, tem cara a costa, tá? Preciso usar kit? Não, tem cara que... Nossa, maloca, eu nem fodei Que sobreviveu, cara Agora que eu lembrei, foi minha C4 que matou, Mari Foi, foi, eu vi uma C4 coisando É Tem cara no meu marcado, tá? Ó, deu ba... Olha lá, no muro, no muro Eu tô aqui dentro da casa Tu tem utilitário pra fazer neles? Eu só tenho pra cegar Esse mesmo Eita porra, morri Ficou cego? Calma, tô contigo Ih, aqui, 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 o granada Vou pegar um muro aqui Vou jogar uma coisa Ali no muro Nossa, mano Desgraça, eu caí porque eu fui idiota, mano Nossa Por que você foi idiota? Porque eu fiquei trocando tiro com o lugar muito ruim Eram só os dois, mano Meu Deus, eu pensei que tinha mais Eu pensei que tinha mais Por isso que eu fui igual idiota Era só dois, tá bom A partir de eu foi legal Foi legal, foi legal Deixa eu chamar o bebê Deixa eu chamar o bebê Quer jogar? Vai aí, chama ele Um, online há um dia Ele não tá online não, entendeu? Chama ele Eu também fui, joguei mal, tá? Fiquei com medo ali De jeito que eu tô puxando Ô, miséria E aí, bora viver Rapidinho, rapidinho Que rapidinho, bora Quinta, 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 quinta Mentira Meu Deus, véi Meu Deus Esse cara fica tudo trepado Verdade, verdade Eu peguei com o cupom Uma caixa dourada No esconderijo, cara Ah, e aí? Vem a KM Gold já, véi Na moral Que broxado que dá, manta Ô, sério mesmo, véi Que triste, cara Ô, Babi Tu viu meu título? Não, não vi O melhor trisal do PUBG Trisal? É Eu gosto E tá mentindo? Pior que não é, cara Não é mentira Não é mentira É que rola uma coisa diferente, né? Babi, vambora Ó, nós já estamos se perdendo já, véi Nós já vamos começar a se perder daqui a pouco É verdade É verdade A mãe que começou Não, não, não Trisal quer dizer Um relacionamento De amigos De três, entendeu? De amigos, Juana Só no seu mundo, né? Ai, ai, Juana, né? Muito engraçado Daqui a pouco Ela começa com brincadeira E os outros acreditam, sabia? Uhum Pior que acredita mesmo Ô, a minha mãe Ela tá lá em Brasília Ai, eu beia assim Ela, ai, que vontade de morar aqui Daqui eu falei Mãe, mora? Aí ela, por quê? Você quer ficar com o meu carro? Eu falei, não É muito gasto Eu falei, só tô incentivando Tu viver tua única vida A ela Aqui na Terra Lá no céu é eterno Glória a Deus Vem cá, Bárbara Não, não, vem cá, Bárbara Vem cá, vem cá Antes de pegar o carro Vem cá, Mari Mari e Bárbara, vem cá Vem cá Vem cá Se não vocês zumbugam aqui Vocês vão cair dentro do carro Vem cá, rápido, Mari Em cima, não, à direita Calma, calma, calma Vem cá Vem cá Ó, vocês Uma entra aqui, prima Entra aí dentro Uma, entra aí, Bárbara Entra aqui na direita, Mari Entra Ah, moleque, tá andando sozinha Agora vocês estão presos aí Eu vou andar de carrinho Enquanto vocês ficam presos aí Maloca Ah, não, mas eu ia me botar Ele joga, público Mas nunca chega na usada Dá uma moral e joga com ela E aí, meninas Tá tudo bem? É um animal Tomara que acabe o gasolina Vamos, vamos, vamos Vocês conseguem, meninas Vamos, ii, mais um, é três Pá, pá, pá É três Pá, pá, pá Olha lá, gente Eles estão presos lá Ah, não, moleque Que escroto, na moral Eu tô bem feliz Vocês estão quicando Em sincronia Olha aí, ó Tá todo mundo quicando junto Desce, sobe E pira e rebola Ó, mais um, mais um Pá, pá, pá Toda gostosa Ai, ai Eu sabia que ia ser alguma merda Porque do Maloca não vem coisas Boas Aham, a vontade de quitar é grande Não, é porque você não dá se mexer Não dá pra fazer nada, velho Imagina o cara fazer isso na partida normal, velho Meu Deus Eu faria, mas não tem Ai, Glória Bateu ansiedade aqui Fobia de lugar fechado Meninas Oi Oi, Jacal aqui é de vocês Eu sou um mero participante, ok? Não vou opinar em nada É... Vocês que dominaram Eu sou só mais um Me considerem um aleatório Fã de vocês Jogando com vocês, tá? A gente vai te usar, então De novo É assim que começa De novo De novo De novo De novo Como é que eu te usei, Maloca? Nunca te usei O que? Fala na minha cara Eu falo em nada Tá comendo Ai, lá vem Não, pare Controla, Maloca Respira, respira Não é porque não dá pra falar Não, ela fica me zoando Creme cracker É, creme cracker Aquela bolachinha Aí eu coloco É de presente, Maloca Eu vou comprar um presente pra ti Não quero, não quero Caralho Não quero presente Eu não Só aquelas pessoas Eita, porra, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Ai, cê segue Não caiam, por favor Nossa, cê pediu o mais difícil Derrubei um Lá no final Onde está, Maloca? Deitado aqui Boa De bestia Toma, besta Seu bestão Tomou de bestia, seu bestão Desce, sobe Ai, vai ficar nos cabelos Toda delícia Toda cebosa Tem snipers aqui embaixo Tem sniper aí ou não, Bob? Tem no segundo Ander Segundo Ander Sim, ali onde a Mari está Pode pegar, Mari? Tem duas ali, se eu não me engano Pode apagar as duas, Mari? Ela não responde, ó Ah, eu aqui falando, mutada É, eu tenho mini Tu quer mini ou carnavoite? Não, não, eu já peguei Tem duas aqui Tá Falta só um mirão Aqui, ó, aqui, ó Pro play, tu joga de mini Eu não sou pro play Enem, ó, meu amado Aqui, ó É o testas Testas, esse beijo em mim Tem um cara na esquerdinha aqui do prédio Todo danadinho Achando que tá todo danado ele Vou dar uma danadice nele, quer ver? Ai, ai, ai Qual o prédio? Aqui, ele tava nessa janela aqui, ó Tem aqui atrás também, tá, galera? Ele tava só brincando com meus sentimentos e... Ele fez igual a Mari fez Antes de mamar, meu bem Ah, mentira Tomou uma? Ah, mentira Não passa, meu, tira, véi Não passa, meu É, tava batendo na janela em cima Ele tá na direita, né, da janela, Bubi? Tava ali no meu marcado Ele vai passar agora Ele vai tomar uma correndo, ó Conta até três, Bubi Já viu? Ele já passou, acho, não Não, conta até três Eita, porra Mentira, mentira, mentira Mentira Ei, é mentira isso que ele fez, tá? É cheater, é cheater Ele tá onde? Lá atrás Não tem o Mark? Sim Sim, sim, Manito Como é que eu sou vó da mãe? Vem aqui, te bebe Vem Obrigada É que a palma É, gatinha Ué, eu acho que eu posso tocar aqui na gente Eu ouvi também Caralho Nossa, é de primeira... Ah, eles mudou agora a animação Pode crer, mano Acho que não vai conseguir mais pegar, não Pegar o quê? Aqui, eles mudou a animação do boneco Por isso que eu não tô conseguindo bugar aqui Aqui no último andar, galera Ai, eu vou cair Dei uma nele Eu dei duas nele, tá? Eu só dou assistência nesse cacete O cara puxou a costa Tem kit Dropei Ah, porra Tá onde? Aqui em cima, marquei Ah, não é Ah, eu fiquei cega Tomou uma Tomou uma, sniper Eu vou pra você Vem, vem, vem Não Vem, vem, vem Nem fudendo Acabou comigo Fudeu Babi, tu se mexeu, desce Ué Desce, desce Ele tá aqui em cima O boneco bugou, véi Desceu, 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 Mari Tu me travou Eu não consegui Tu me travou Cara, buan Se eu tivesse precisado do Sniper Tinha matado Fiquei cravado de M4 Tomei só o Vocês viram como esse cara é bom? Uhum Só capa Vocês viram? Ele é bom, ele é bom Capa, capa Oh, verdade Oh, verdade, peraí Ele era que level? 153 Caramba, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que a Mari tá falando dele Deixa eu ver Realmente, né Vou olhar o replay também Caralho, real, mano A Mari desconfiou E nós nem demos atenção Pra ela, né, Mari? É, mano A gente nem denunciou, né Vamos ver a jogada dele Vamos ver Não, eu quero ver a bala Antes que ele deu na Mari Ele mirou em mim Foi insta-capa Rapidão Menino é diferenciado Eu quero ver o capo Que ele deu na Mari Que a Mari falou Não, eu fiquei meio paradinha Entendeu? Mas é... Ué, Dalio Nem... Não, é o nick dele? Não, ele pinou na Mari Não, a Mari tava andando também, né Beleza Eu tava capando Vocês querem ver pelo meu replay? É, vou... Não, eu vou mostrar no Discord aqui, ó Olha aí no Discord aí Pra vocês ficarem vendo Tô vendo aqui, já Olha aí, ô Tá conseguindo ver? Acho que ele só foi bom mesmo Eu acho, né Vamos ver Maloca, é o nível 150 Tu acha que seria bom? Não, é Mas se for conta fake, entendeu? Às vezes é Às vezes sou eu Jogando na conta fake Então, ó Esse aqui, tipo Tá ligado? Ele vê muito rápido Tipo, foi igual comigo Eu nem me liguei Que ele me viu, tipo Ó, ele já mirou Viu ali Pá, beleza Pra ver Pau É, tava se movimentando Beleza Beleza Até então Quero ver vocês Tá então, beleza Ah, ele se movimenta bem Já tomei capa Já tomei capa nesse tiro dele Ele tava escutando Tudo bom Não, não Só jogou bem mesmo É, jogou bem É É contato Não, mas ó o meu Ó o meu aqui, ó Esse outro tiro Que foi bonito Que ele deu, véi Esse agora É Ó Ó, ele não me viu Ele não me viu Não deu pra ver Ele pegou e atirou em mim, ó Você viu? Sim Tipo, esse aqui foi foda Esse aqui foi foda Tipo, dá pra me ver ali Na hora que ele deu aquela estreifada? Você já acha que ele me viu? Aqui, ó, Mari Não Aqui, ó Tipo, porque eu tava na escada embaixo A última vez É Ó, não dá pra ver, mano Como ele sabia? Tipo, ele... Não dá pra ver, mano Não deu aqui, ó Ó Não deu pra ver, véi Aí, do nada Ele já vai mirar em mim direto, ó Tipo, caralho Esse foi foda, mano Mas É que ele não ouviu você? Ah, eu vou denunciar É conta fake mesmo Pode ser o cara... Ah, não sei Não, não é ouvir, Mari É tipo, ele já foi direto Mirando ali em cima, entendeu? Sim, mas É que ele não ouviu Tua movimentação? Tava embaixo Tava embaixo, ó Não Cadê? Não tem como ouvir ela ali Porque eu tava na escada A princípio A última vez que ele me viu Ó lá Eu tava na escada a última vez, certo? Então ele mirou na escada A princípio Ele mirou na escada Tá ligado? Então eu tava na escada Agora vê se você escuta Eu indo pra lá Vê se você escuta Ele tá trocando tiro com a Bárbara aqui, ó Ah, eu já quentei aqui Aí ele não vê, não vê, não vê, não vê Aí ele estreifa e dá um capão bonito Ah, eu denunciei, sei lá Só porque a conta é um level baixo mesmo Mas ele joga bem esse cara Vou bem, vou bem Bora Fica uma aí, maluco Tô coisando Tá coisando? Não sei Se eu não for, não é, né? Ah, eu sou Se eu não for, não é, né? Eu fico muito estranho, velho Eu fico muito estranho, velho Tugfest, para de chorar, cara Banido Dá ban nesse Tug Banido Boa 15 minutos Bora, maloca Eu tô entrando, neném Tava reiniciando o jogo E se tu achou ruim, Tug Entra aqui no Discord e fala na minha cara Seja macho Seja homem É, digitar no chat é muito fácil Digitar no chat é fácil Poxa, ele comentou como? Com outra conta Cadê a Babinha agora? É, eu Caralho, por um momento eu falei O Tug é o Deus do Facebook Ele tirou o banco, tá ligado? Mano, por um momento eu fiquei com medo dele agora, velho Sério mesmo Por um momento eu fiquei com medo dele, velho Eu nem vi o que era O cara só jogou bem ali Mas eu level baixo eu denuncio Eu tenho preconceito que é level baixo Eu denunciou? Eu não Porque eu saí Eu não sou capaz de Caralho, Babi, tu tem? Tu tem, Babi? Tenho, uai Ai, não é só tu, maloca Olha a minha rodinha, olha a minha rodinha Olha a minha rodinha Caralho, mas louca Só que eu troquei, não tá preto não, tá cinza Ué, por que que não deixou a preta, burra? Porque eu gosto desse? Caralho, é verdade, né? Agora pronto, tem que deixar a cor que ele quer no meu carro É verdade, não é nada Fascista Fascista Isso é o patriarcado, galera Ô, o Cody fez eu gastar os bagulhos tudo errado, velho Eu tenho a amarela e essa aí Sabe o que que eu fiz com o Tec ontem? O cara pegou a branca A branca é mais barata, tá ligado? A branca é linda Aí eu e o Tec, pobre, olha lá, um pobre Achando que tava balando com a barata Ai, ficou bonito, cara, ficou bonitozinho Eu quero deixar a roda assim da outra Botar preto, tá, do jeito que tá Ô, coloca pra mim depois, só pra ver como fica, Babi Coloca a cor preta lá com essa roda aí Que eu queria pra ver se vai ficar legal Mas essa roda não é preta? Então, não, eu quero que ela coloque a tinta preta O carro tá cinza Ah, tá Mas o teu carro é o preto que tu pegou na caixa? Sim Ah, então eu quero ver a cor preta com essa roda aí Que eu quero ver como fica, entendeu? Ah, é hétero top Vamos Eu sou hétero e top Olha o Gustavo lá do BBB Você é o hétero topzão, maloca? Ele entrou todo pra hétero top, né, o cara O Gustavão, todo mundo Criticando o Gustavo que entrou lá no BBB Eu sou hétero e top Não, aí todo mundo Ah, já vamos cancelar ele Todo mundo já vamos cancelar ele É hétero topzão O cara entrou O cara é mótipo, tá ligado? O que ele não era, era hétero topzão, tá ligado? Eu tenho um outro conceito sobre hétero topzão Eu sou hétero topzão? Não, pra mim, hétero topzão é hétero babaca, entendeu? Aaaah Aqui, vem, vem, vem Aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Oi Nossa Eisha Vem para cá, vem para cá, vem para cá Ah... Ah, eles mexeram com... Eles não podiam ter matado a Babizinha. São dois, hein. Ah, pode ser mil, Babi. Matou você, estão mortos. Aqui dentro. Abre por aí. Não mata a minha Babi! Finalizaram a Bibi Pica. Cachorras! Nossa, eu ganhei uma bereu tão bonita. Aquela roxa com verde e limão. Nossa, é lindíssima. Aham. Eu achei lindíssima. Ah, eu acho que vou me pintar de verde e limão. É, ela tá começando, né. Vai lá, vai lá, vai lá. Foco, foco, foco. Seriedade, seriedade. Eu acho que a gente só fala besteira na nossa live. É verdade. Eu quero trazer um conteúdo útil, entendeu? Bora, sem piadinha hoje, hein, rapazes. Sem brincadeirinha, sem indiretinha. Ah, umas indiretinha, pode. Olha aí, olha aí, a Babi ela se perdendo já. É. Ô, Maloca, você vai estar em casa no final de semana? Hein? Ai, ai, ai. O que é isso? Ela só fez uma pergunta, ô, Mario. Qual foi? Cadê ele, Maloca? Aqui na frente. Eu tô rilando. Tendo. Nossa. Tem um Costas seu, tá? Aprendi o estranho com aquele cara que matou... Tá? Foi? Eeeeee... Pai 63 Ele já ta em baixo ai Mark, cuidado Na arvore marcada Ele desceu e é dois Só atira, atira nele Mark Nossa boa Ela é muito essa menina Que tal ou tu quer esperar gulas, ô Babi? Tu que manda? Fala comigo Joga, joga, joga Demora muito? Seis minutinhos Seis minutos é muito, não é não? Eu to com duas kills, não vou sair daqui Ela ta com duas kills Ela tá com duas kills Ela tá com duas kills, é o melhor Eu vou sair daqui cara É isso, sinceridade é tudo, vambora É Só notificou agora, eu acabei de abrir a live Ei Mari, foi fazer caminhada hoje Nada, tá chovendo igual o cão aqui Júlia Ô, eu justi que eu acordei Caralho Caralho, as vezes Deus manda uma chuvinha pra Pra levantar a lavoura, tá ligado? Pra ela não caminhar, pra não fazer o exercício dela Não, é a chuvinha pra levantar as lavouras Do terreno, da galera ai que planta Pra ajudar o povo Não, calma lá, gente Tá chovendo igual o cão Tem um compensador na sua direita, Malok Tô brincando O Malok é preciso de uma mira Caralho Uma vizinha do olho de águia Do olho de galinha Ô, brincadeira, toma aqui Vamos parar, vamos parar Ai, correto Começou, vamos se perdendo Estamos se perdendo Vamos se cobrou lá, seu cartão Fogo, fogo, fogo Não, não, fogo, fogo Para, fogo, fogo Parou Parou Por que, Babi? Tu vai crime pra acabar com o negócio lá? A gente tem que marcar lá pra ver É... Mano, meu PC tá muito sujo, Malok Mano, vamo que daí eu levo meu de stream também Que tá uma porquera, velho Tem até teia de aranha já O meu tá quase isso Quer a tampa ficar aberta? Meu de stream tá foda, velho Eu tenho que trocar o meu... O meu gabinete Esse aqui já tá pedindo a rega A tampa tá toda esculhambada Que jeito tu vai vir? Vai ver lá com ele De quando que ele tem... Não, a loja dele é aberta direto, pô, fico Normal Mas pode chegar lá e a gente largar o PC? Ah, ué Oxe, eu levei o do Amiro lá, fi Eu larguei lá o meu lá, fi 10k Eu largo lá e vou embora, fi Ele cara ali é o dono, fi Eu largo lá e vai embora, fi Ele cara ali é o Dono, fi Que quer 4X? Sim, eu... Eu.. Eu... Eu... Eu gosto... Hey, eu não sei... Ramiro gostou dele bem O Babi e o Ramiro gastou 600anceizados por lá, mano Roxinha mexeu no pc todo? Não, ok Ele botou negocio pra o Ramiro, um SSD, um M2 A config do PC do meu é uma 2080Ti. Muito obrigada. Maloca, tu quer kit? 1 e 9. Não, estou de boa. Eu estou puja. Ah, só faltou um punho. Aqui, olha. Tem aí? Dois aqui, olha. Toma um. Pega o outro. Não, olha. Se eu mostrar o meu punho em vocês... Já era, sabe? Bora, x1, x1 sem perder a amizade. Bora, bora, bora. Bora, bora. Não, vamos embora. Eu estou com duas pi... Ela está com duas pi... Respeita a minha amiga, cara. Sabe de que eu dou saudade da Nath? Da Natária? A Natária subiu, né? Deveria a noite, tanto que esporte. Não, mas ela estava mais com a namorada. Mais duas semanas sem jogar já. Virou uma mulher trabalhadora, né? Vagabunda mais não. É igual a gente aqui. É. Quer ficar só no jogo. Eu vou ter que sair quatro e quatro e meia. Por quê? Buscar minha sobrinha. Oxi. Ah, é. Vamos até quatro, então. Vamos o quê? Vamos até quatro, então. Entendi que vou ser abandonada. Então, eu nem posso voltar mais off. Olha! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha com a Mari. Um abracinho, um abracinho perto dela. Uma criança que não ia. Eeeeeeeeeee! Opa! 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 Obrigado. Ele se distrai, outra mulher. Bateu o cara. Babi, Babi, Babi. Babi, olha aqui. Oi! Ei, o sul é a lua. Alô, não é a lua. Tá bebendo, dirigindo. Alô, polícia. É um energéticos. É o que? O energéticos. Que nem a Stephanie do Crosswalks. Lembra dela? Do meu Crosswalks? Ela ganhou o Crosswalks uma semana depois. Ela capotou o Crosswalks. Deu um mercador. A Mari ganhou esse capô. Ai, a Mari. É o Cross capota. A Mari ganhou. A Mari ganhou o Crosswalks. O que? Onde tu tá indo, Maluca? Motel. Ô, não! Parei. Éééé! N Opa, Babi. Tu acreditos que o final de semana é esse aniversário do Maloca? O final de semana da BGS é aniversário da Provincial? Aham. A gente vai pro cabaré? Tem que cabaré essa noite. Então a gente podia fazer uma festa no motel, né? Tem que cabaré essa noite. Tem que cabaré essa noite. Mas como que a gente faz pra entrar todo mundo? É só pagar, é só pagar. Pode, claro que pode, Babi. Achei que não podia. Motel é legal porque, tipo, tem isolamento alcústico. Tem que cabaré essa noite. Mas o que você quer dizer com isso? E tu pode fazer a festa, entendeu? Ah, tá. Não, pode dançar, gritar, entendeu? Pode, sei lá. Não, pega o outro ali, pega o outro ali, ó. Mas vai mudar? Pronto, em vez de morrer. Espero sair daqui. Pô, sem maldade, sério. Sem maldade. É, sério. Nunca fizeram festa em motel? Não. Minhas amigas estavam querendo ir, mas eu falei... Mas não é pra ter, não é pra ter. É, no caso, você tá fazendo uma coisa de fazer. Não, não deu caso nenhum. Não, seu caso não é passado. Puta. Não, seu caso não é passado. Vamos ali, Infernão. Não vai ter ninguém mais, não. Vamos esperar a Babi ali, ó. Nessa entrada aqui, que a galera tá saindo de palas. vai ter a live e aí o local o local o local o 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 bad o 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 que o 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 acho que ele pulou e tem capa 1 aqui ó ai ai valeu tem canela no final alguma coisa ai eu não peguei o capa 2 o 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 você que na minha casa vou sair vou beber vou até de manhã você não deu valor desgraça de música que não sai da cabeça mas essa é outra não é a mesma é a mesma até chegar no tem que amarela essa noite entendeu é não eu não tô não é tipo só com tem que amarela essa não a música tá tocando na minha cabeça e aí quando vem o refrão eu falo entendeu é eu tô cantando a música tipo na cabeça tá ali ó você não deu valor você se importou aí vai aí do nada tem que amarela aí quando vem o refrão é forte e eu falo acho que eu tenho Toretma tem que amarela essa noite ou TDDH querido TDDH eu acho que eu com certeza eu tenho acho que com certeza eu tenho que frase né uma loucurinha né já foi no psiquiatra não nunca foi no psicólogo psiquiatra não é bom é bom ir tá é só pra ter uma certeza tá aí suas doidas eu estou pegando eu estou pegando sem poder mas eu sei eu tenho que levar no psiquiatra eu vou ver eu penso tu não não eu não 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 eu não 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 eu penso eu penso Vou lá com uma louca Vamos menina e mulher Bonequinha, se tem um cara que você morreu pra ele, eu não jogo mais PUBG não Não Ah, tentando finalizar na passar Será que tem cara aqui na... Tô doido de pé naquela fábrica ali, sério não Solteiras, as bonecas, bonecas, vocês estão solteiras? Ai, tô encalhada já Ai, deixa aqui Eu não tô solteira, eu tô encalhada Eu tô encalhada Vamos lá pra trás, tá? Isso Hum Um homem desse Tá encalhada por que que é? Ah Será? Será que é mesmo? Acho que não É O que que a gente quer, você não quer É mesmo? Quem me quer? Que eu não sei Se eu soubesse Se eu soubesse Vamos deixar baixo Deixa baixo Vai cortar o momento de ninguém aqui não Então vamos deixar baixo Deixa baixo Alguém me vê um kit, pelo amor de Deus Vamos tomar aqui Tá, toda a pele, toda a minha roupa Eu também Ai Ai, preciso ir no banheiro Ué, vai me, Juna Maloquinha Maloquinha Oi Tô muito feliz, tá? Tô muito feliz Você ficar muito feliz Eu fico feliz, cara Eu tô muito feliz Pela sua presença hoje Nóis Você se divertiu Ah, muito Muito obrigado, eu também me diverti Eu que agradeço Espero que você tenha se divertido Muito Muito Peguei essa puta Ó cá, ó Vocês não iam vim pra cá, seus filha da puta É, os caras aí já acabou O cara não puxou em nós aí Solo Não, esse ele tava vindo de outro lado Ai Derrubei um Tocou Ai, fala assim Maloquinha Maloquinha Vinha, vinha Meu amiguinho Ela é minha amiga E como amiga, tá? Muita amiga Onde foi? Onde foi? Eu tô mal Moleque imbecil, velho Meu Deus Meu Deus Caralho, Babi Alguém Que bug foi essa, gente? Ai, morri Só mais um Ele tá aqui, ó Na direita Ó Onde tu foi? Boa Vem, 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 vem Por que que eu fui pro Abé? É porque tu é... A Babi resolve Que isso? É Amor de Deus É isso Que isso? Eu tô ralando, cara Cara Olha essa Kenga jogando, velho Caralho, eu fiz uma jogada Caralho, jogou muito, mano Clifo aí, galera Clifo, eu fiquei assustando em mim Manda estrela, vira apoiador Porque ela merece Caralho, Babas E tudo isso pra salvar meus amigos Caralho, jogou muito, monstrinha Porra, maloquinha Pra te salvar, cara Meu, tem só a sinalização Vamos pegar um camburão? Quero Pra brincar com os cara Eu adoro brincadeirinhas Eu também As brincadeirinhas diferentes A gente tá se perdendo, gente É Só faz tempo, tá? Eu acho que tem 3 horas De que a gente pode se perder Muito bom Então vamos deixar baixo Vamos deixar baixo Deixar baixo Deixar baixo Vamos lá Ou alguém vê cura pra mim Que vocês pegaram tudo O kit Sabe a diferença do kit? Sabe a diferença desse kit pra mim, ô Mari? Ahn Sabe a diferença? Não, olha bem aqui Olha aqui, olha pra ele Olha pra ele e olha pra mim Sabe qual a diferença? Qual? É o H de homem? É o H de homem? Não É que o kit é só um kit E eu sou o kit quero Ele não mandou Ele não mandou essa... Ele não mandou essa... Ele mandou, mandou, né? Fiz um cunho pra beber Sabe a diferença? Sabe o que eu e o Biriko tem em comum, Mari? Ahn Que os dois completam a sua vida Caralho 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 Tá vendo aí? É por isso que tá solteira Tá encalhada Tá encalhada Aí depois falam Eu estou encalhada E não é porque eu quero Não é não Eu depois de dar uma vida Caralho, ele voltou Pra conquistar essa linda boneca Eu recebo isso Vem aqui pedir camburão ou mula? Pera aí, pera aí Eu tô procurando cunha aqui Zabafei Zabafe, né Valor? Esperando um Meu Deus, me apaixonei Vai sair totalmente ao contrário do que você esperava Vai pro inferno, então Caralho Tem que entender que Caralho Tem que entender que o coração a gente não manda, cara O cara comigo de quê? Eu tenho culpa se eu não tô apaixonada por você Tem, coração lixo Não morre, Maloca, por favor Eu morrer, Ma Pelo amor de Deus, Marisinha Que você me deixou muito triste agora Tem um morto aqui no carro Os caras me derram pra qualquer outra Eu tô vendo a malalzinha Os caras me derram pra qualquer outra Eu tô vendo a malalzinha Você perdeu o camburão? Não. Perdi. Ah! Ah, na moral... Deixa eu ver. O que aconteceu? O caminho do Neyf dentro chamou errado. Você perdeu ele? Ele enganchou a roda, velho. Neyf dentro, ele enganchou, mano. Cara, elas são minhas amigas, galera. Cara, adoro elas, velho. E como, tá? Você não vem com brincadeirinhas, não? Elas são muito minhas amigas. É, a moral, a gente tem que segurar ele. Ah, mãe, eu tô te perdendo, velho. Mas é bom ter uma amizade colorida, galera. É bom, viu? É bom. Não queria ter. Não tenho mais. Para, maluco! Por que? Por isso que não tinha o camburão, gente? Ah, mãe, eu perdi. Ah, ele engatou na pedra, velho. Enganchou bem a bundinha dele na pedra. Iiii! Galera, vocês gostou do horário dessa live, mano? Abrir a live uma hora, meio-dia? Acho que eu vou começar a abrir esse horário, velho. Abrir a live meio-dia e fazer live até quatro horas. É um horário legal, né? Pô, calma aí. Qual partida eu tava fazendo estrela? Nossa, isso aí. Agora ela lembrou, velho. É, essa, essa. Eu esqueci completamente. Pô, eu e a Mari esquece direto. Eu também sou assim, velho. Eu tô assim também. A gente nunca lembra, velho. Mas tem que ser um desafio. Os caras têm que fazer um desafio, tipo, de estrela legal e fazer um desafio diferente. Não só de win, tipo, ah, ganha com todo mundo vivo, ninguém pode morrer. Mas a galera nos faz, a gente esquece, a gente é mudando. É, eu também, eu sei. Meu, quantos cinquentão a gente já perdeu? Ah, pô, eu tenho tanta ideia. Se eu fosse fazer desafio, eu não tenho dinheiro, mas a ideia eu tenho. Pô, pega um carro e leva ele até o final do jogo. E se ganhar, mil estrela, saca? Olha que desafio legal. Nós temos que proteger o carro e... Porque geralmente a galera vai querer furar o pneu do carro. Então a gente tem que esconder o carro até o final... Não, não é uma parada legal. É difícil, mano, levar um carro até o final da partida. Porque você tem que ficar escondendo o carro, tem que torcer pra ninguém furar o pneu. Pode ser o desafio de ninguém, pode furar a roda do seu carro até o final, tá ligado? Tem cara aqui no campo. Tem, tem. Peraí. Peraí. Vai trocar, não? Eu vou trocar, melhor eu trocar, não. Não. Eu achei que... Tem cara mais perto. Tem um carro de bike aqui, eu acho. Aqui, ó. Lindo. Lindo. Alguém morreu do carro. Nem roubou, né? Atrás do meu. Vou safe. Peguei ele. Vou jogar granada, Mari. Cuidado. Oi, Vepê. Peguei granada. Não, tem que ir comigo ainda. Eu já peguei, peguei os dois. Peraí, Dono. Tem que ir comigo, tem que ir comigo. Me curando. CLD do carro. Maravilha. Dei tudo, carro. Hoje vai ter sacanagem. Que isso? Vocês estão se perdendo. Você não tá mal, mal, mal. Quanto tempo que eu não ouço essa música, cara? Sinta, 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 sinta. Caralho! Caralho! Tô. Oi, meninas. Quero agradecer. Sério mesmo. Hoje foi bem divertido jogar com vocês. Foi bem divertido, maluco. Entra aqui, Gaga. Não, eu quero minha moto. Tchau, papão. Quero mais não, eu não lembro dela já, cara. Ela é uma direita. Você vai achar tua moto agora. Eu não lembro, mamãe. Eu me ofereci, não me ofereci, Mari. Tá por aí. É, porque eu sei que tá por aí. Oi? Tem uma pedra. Quem que colocou essa pedra aqui? Mano, eu acho que meteram RJ na moto, tá? Tem um carro aqui, ó. Avião, se tiver gasolina. Não tem gasolina aí não, ô, Bárbara? Gasolina não tem, não. Nossa, primeira vez que eu vejo uma maria gasolina sem gasolina. Incrível. Brincadeira, meu Deus. Caralho, alguém... Mano, namorou, garoto. Vai se derrubar. Então, hein? Deixa ele me maltratar mesmo, Juana. Carro, carro, carro. Mas esses caras vão vir pra cá? Ah, vai, não. Você desligou? Ele desligou, aham. Porque eles vêm desligadinho. Porque parecia que eles estavam subindo, não vindo pra cá, não. É, também acho. Vamos atirar pra eles virem? Pode ser, vai. Ah, esse tiro aqui os caras vão ficar com medo. Melhor... Maloca, dedo nervoso. Ô, Maloca, troca teu nick, cara. Pra quê? Dedinho nervoso. Tá pensando em tirar o DJ Maloca. Pera, 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 pera. DJ Dedinho. É o cara comigo. Tá pensando, Maloca. Tirar o DJ Maloca, o que vocês acham? Tem gente com ela. Tem. Vamos lá. Chate, tô pensando em tirar o DJ Maloca. O que vocês acham? Deixar só a Maloca. É uma boa, Chate? Pega o carro. Não, é doido. Não sei se você der, cara. Calma, calma, calma. Caiu até o Manito! Nossa. Conseguiu? Ela briga com os Manitos. Ah, é doido. Eu não vou marcar, já só não vou deixar de ser doido. Marca pra nós, Bárbara. Marca pra nós. Tá marcado, meu príncipe. Não tô vendo a marcação. Azul, azul. Eu não vejo. Olha que azul desgraçado. Ela vai pular em cima. Ela vai parar em cima, hein? Ó. E por que vai matar se você vai morrer? Acabou já, gata? Não, não. Tem um lá. Lá é grande, né? Não, cara. Tem espelho azul. Ai, cara. Não é Campaldi, velho. Isso que eu falei. Não, mãe. Acho que não tem Campaldi aqui. Aqui na esquerda. Porra. Ela não dá nem mais outra referência. Ela só fala marcado lá. Não, eu falei no Campaldi. Alô? Ele tinha Campaldi. Ele tá duro. Ele quer puxar pé. Manito, duro eu ia puxar pé, mano. Tu é muito ruim. Onde estás, Manito? Que isso? Que susto do caralho, mano. Quem fez mal, Tobi? Eu matei ele. Ele tava colado. Matou, matou, matou. Caralho, os Manito me ameaçou. Eu for de ralo. Que vergonha, hein? Ameaçaram bem, pô. Hoje em dia, quem tá mais ameaçando é eles. Pô, eu fiquei deitada numa moita. E eles passaram... Coitada, né? Eu até entendo a revolta mesmo. O que fazer? E eu lá, caralho, a bebia. Tá amassando. Passou o carro, aí eu deitei, eu tava sem vida. Aí ele parou, aí veio o outro, desligado. Coitada, eu só tô preso. Olha que fico na égua, ia me atropelar, né, Mano? F*** não. Gente, não vai dar tempo. Quê? Por que não vai dar tempo? São 4h23. 22 vivos. Um minuto, um minuto por... Não. Tem cara nesse tampalde aqui? Não, tia. Vamos atrás dos bonecos, então. Esse aí, esse... Calma, isso aqui é pra não pegar a tira. Aí, ó. Deixa esse control pra mim aí, ó, Babi. Vai pro outro. Relaxa, isso aqui é... Calma, desgraçado, né, Mano? Aí. Caralho. Que isso, bebê? Que isso, Rony? Que isso, cara, né, roubou o meca-kill. Passa a mão na mão. Cara, aí, pode... Não, 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 não. Não, não tem muita gente. Que foda, tem um... Em cima também. Pegou aqui dentro? Foi, foi, foi. Foi. Eu tô achando que eu tô escutando outro em cima. Será que tem outro em cima? Será que temos uma surpresa? Surprise, motherfucker! Ai, Deus, cara, aqui em cima! Vamo ali, vamo ali, vamo ali, vamo ali. Vamo, Mano, não pode parar. Calma aqui, calma, calma, calma. Bora, vai, 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 vai. Ih, tá sem gasolina. Ah, Mano. O que que você desceu? Deixa eu pegar uma mochila, cara. Não, eu vou me curar. Olha o que tu fez em mim. Por que você atirou nela? Olha, tu atirou ela, nossa. Você é bobo? Para, você é doido! Vamo lá, assisti a Marcia Sensitiva. Tava na esquerda. Mais esquerda. Você quer dirigir, você fala. Cadê eu, Mano? Eu vou te atirar, maloca. Acordou. Não, tá mais lá pra trás. Você quer dirigir, você fala. Meu bem, eu te avisei. Mas não se você for não fazer assim. Você vai comer eles por trás. Gostou, sem vaselina, hein? Tô sentindo. Aquela! Ah, vem! Coloca, coloca. O que você sabe que é capa? Ah, louca do céu, me matou. Parei na frente deles. Agora eles têm que vir pra gente, entendeu? Caralho, tinha um cara caído aqui, mano. É um cara mais pra cá sim. Não sei onde tá. Ele tá ali na pedra, né? Peguei aqui. Olha, tem uns caras da esquerda. Pegou daqui da frente? Pegou, né, Mano? Peguei. Cuidado, Omar, que tu pode tomar da esquerda aqui, ó. Tu tá abrindo muito. Tomou uma na pedra? Então, não sei, né? Mas se tiver, se eles vai tá flanqueando. Aí você vai tomar de lado. Tomar de ladinho. Eu achava que vocês já tinham pego. Você vai tomar de ladinho e nem é da forma que você queria. Fiz a ganhar na preda. Abre pela esquerda e abre o dedo. Pelo meio. Nossa, esse cara morreu muito pras bonecas. Corra, não! Olha o macho correndo da gente. Ai, medroso. É assim que eu me sinto. Relaxa. Ou ele tá pro direito ou ele tá pro esquerda. Bonecas. Ou ele tá fugido. Ou ele está em choque. Caralho, o cara deu um vazar e... Ele tá deitado ali. Ele vai ver a praia de nós. Tem uma McFlingles aí na direita, hein. Uma o quê? McFlingles. Aqui, ó. Saudade. Ai, tá sem gasolina. Bárbara, ainda bem que você... Pera, 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 pera. Ah! Eles sepam no... Bacai. Calma, calma, calma. Eu vejo gás, galera. Vamos meter o pé, vamos meter o pé, vamos meter o pé. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai, vai, acelera que eu mato ele. Eu não tenho... Eu não tenho. Acelera que eu mato ele, acelera que eu mato ele. Tem que ser agora, galera. Vai, vai, vai. Eu tô sem vida. Pessoal. Boa. O que é isso? Não, eu tô sem umbandagem, tem que ser... Ainda dá uma, mãe. Porque ela ia morrer no teco. Tem que ser agora. Ela morreu lá. Ainda bem que não derrambou ninguém, senão já era. Povarde, queria matar as bonecas de lado. É, e o boneco? Olha, o carro. Tomou uma. Tomou uma em cima do morro. Tomou duas. O que é isso? Tomou três e não caiu. Bonecas, vamos pegar aqui, ó. Eu caí daqui, ó. Vamos pegar ali, boneca, que é ele que nós mata eles. A tupera ela de novo. Não, por favor. Smoke na direita. Cês querem crachar direto lá? Vamos brigar lá? Vamos, vamos, vamos. Nossa, tô sem munição de puta que pariu. De puta que pariu eu tenho. A minha marcação tem um, tá? Vamos pegar ali. Vou pegar ali. Valeu. Vamos pegar ali. Vamos pegar ali. Já acabou, mana. Gente, gente, gente. 10, 10, 10, 10. Eu tenho, cara, eu tenho, cara. Eu tenho, cara. Eu tenho, cara. Gosto, cara. Morrer, morrer, morrer. Eu fizeram o punk. Dei só mais um. Ah. Que isso, bonecas? Que saideira, bonecas! Quanto nem eu! Que saideira, bonecas! Ah, fala desse time aqui, ó. Que isso? Vamos, rapaziada. Ai, que pericinha! Boa! Gente, valeu aí, um beijão pra vocês, tá? É nóis, Mari. Valeu, Mari. Prazer, hein. Valeu... Valeu, Babizinha. Vai continuar, Babizinha? Valeu, vou continuar. Valeu, bonequinha. Vamos mandar pra galera aí, boneca. Valeu, maluquinha, beijo. Valeu, tamo junto. Desce. Galerinha, obrigado pela live de hoje. Valeu a live de hoje. Valeu, Diogo, que ficou aí até o final. Valeu, Gessé. Valeu, Lison, Leandro, Rafael, Clebson, Giraia, Renato. Tamo junto. Um salve aí pra quem ficou até o final, galera. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto, ó. Amanhã, novamente, às 12 horas, galera. Eu acho que vou tentar abrir live às 12 horas. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Um beijão no coração de vocês. Obrigado por mais uma live aí vocês colando. Tamo junto. É nóis. Valeu, galerinha. É nóis, rapaziada.